Quando você foi cobrir a morte do Michael Jackson, foi a maior audiência aqui da Record, enfim, do seu programa, inclusive. Mas isso é uma coisa muito rápida, porque o Michael Jackson morreu numa quinta-feira e domingo o programa ia ao ar. É, exatamente. Como é que foi essa loucura de fazer isso acontecer? Então, um dos principais trunfos que o jornalismo tem que ter é a agilidade, né? É as coisas acontecendo e você reagir com rapidez. Reagir com rapidez não significa ser leviando na hora de apurar a informação. Nada justifica, e nós somos uma atividade competitiva, às vezes você não dá uma informação, o seu concorrente vai dar essa informação, mas nada justifica informação mal apurada. É melhor você levar um furo do que você apresentar uma notícia que não foi devidamente checada. No caso do Michael Jackson, a gente foi muito rápido, a gente embarcou imediatamente para os Estados Unidos e conseguimos coisas que a concorrência não conseguiu, como, por exemplo, personagens ligados a ele, entrevistamos logo em seguida o pai, foi a primeira entrevista que o pai deu, conseguimos entrar na casa onde ele morava, enfim, foi agilidade, uma edição muito detalhada também, reagir rapidamente checando cada informação. Acho que o conjunto disso é igual um jornalismo que consegue ser competitivo. Vamos ver, Michael Jackson. Boa noite. Quinta-feira, 25 de junho. 6h26 da tarde, horário de Brasília. O mundo entra em choque. Morre em sua própria casa um dos artistas mais polêmicos do século XX. Nesta edição especial, a conturbada vida do astro que revolucionou a música pop. Cirurgias plásticas, máscara, clareamento de pele. Quem era, afinal, o verdadeiro homem por trás das mil faces de Michael Jackson? Joe Jackson está próximo de conceder sua mais longa entrevista depois da morte do filho. A fama é de um homem duro, implacável em sua obsessão em ganhar dinheiro. Enquanto vamos caminhando em direção ao quarto onde a entrevista será realizada, ele me conta que sempre foi fascinado por Las Vegas e sua indústria de entretenimento. Isso é um homem para você. Sim.